Oi, amores! Tudo bom com vocês? Hoje é dia de fazer slime! Vocês estão todas trabalhando no unicórnio pra gente ficar bem fofo e combinar com nossos slimes. Claro que é slime super mega, ultra fácil de fazer, que eu tenho certeza que você vai amar fazer aí. Ih, mas o slime fica até amanhã apertando, sim. E aí, você ainda não é inscrito aqui no canal? Se inscreve nesse botão embaixo que tu ia escrever sempre pra fazer parte dos meus amores, fechado? Não esquece do like no início do vídeo pra você não esquecer depois. Então chega de bambu lá e bora lá customizar slime! Pra começar nosso slime mais divertido do mundo todo, a gente vai usar essa cola. Pode ser qualquer uma, cola branca normal, descola. Eu tô usando essa marca New Magic, não sei se a marca faz diferença, mas vamos lá. Usei um tubo e corante. Corante alimentício mesmo, eu usei esse na cor rosa porque eu amei esse tom, gente. Olha isso, lindo, né? Eu não vou contar o corante como ingrediente porque é opcional. E sabão de lavar roupa líquido. O sabão a gente vai colocando aos pouquinhos pra dar liga, sabe? Se colocar muito de uma vez pode ficar aguado. Então a gente vai colocando aos pouquinhos e vai mexendo muito, muito, muito. Depois é só adicionar talco, o talco também é o mesmo esquema, aos pouquinhos e vai mexendo. Quando a gente já coloca o talco, a gente já vê que ele vai ficando mais grosso, sabe? Soltando do nosso potinho. Quando começar a desgrudar do potinho e da mão, é a hora que tá pronto. Então vamos lá, colocando e mexendo, colocando e mexendo. E está pronto! Assim que ficar no ponto, é a hora da gente brincar e se divertir muito. Olha que fácil! Olha que fácil! Então é isso, meus amores! Espero muito que vocês tenham gostado. Assiste esse vídeo aqui que eu tenho certeza que você vai amar. Fechado? Um super beijo e até o próximo vídeo. Bye!